Eu quero ajudar num momento muito especial, a Rússia do Brasileirão de 2020, Viva Armas, vem cá, vem aqui pro palco, um momento especial aqui, vem pra mim. Porque nós tivemos esse ano a alegria de ter uma pessoa mais especial com a gente no concurso, que mostrou que, acima de tudo, você pode realizar tudo aquilo que você deseja, independente das suas dificuldades, independente daquilo que te pede de realizar, que dificulta, né, na verdade, porque a gente, fazendo os eventos, aqui a gente pode...